Olá pessoal, eu sou a Julieta Castinho e quero convidar-vos para essa grande aventura que é o Siga la Luna Namib. Bora! Siga la Luna Namib. 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 Siga la Luna. Siga la Luna Namib. Márcio P Márcio P Márcio P Epa, eu acredito que o Attoral é revolucionário, revolucionário mesmo, não tem igual. Obrigado.